Pra você que acompanha o programa do Tanilo, olha essa notícia que eu vou trazer pra você agora. Essa notícia, inclusive, aconteceu lá em Sertãozinho, tá? Pra você que assiste o nosso programa do Tanilo, informações inclusive do portal MSN, tá? Sete jovens morrem em acidente após festa que burlou quarentena. Todos os detalhes você vai acompanhar a partir de agora comigo aqui na tela do programa do Tanilo. Veja só. Sete jovens, entre eles duas adolescentes, morreram em acidente de trânsito quando voltavam de uma festa na manhã deste último domingo, dia 19, em Sertãozinho, no interior de São Paulo. O evento foi realizado em uma chácara, contrariando as leis estadual e municipal da quarentena, que proíbe eventos e aglomerações. O acidente aconteceu na rodovia vicinal Alício Baldo, no distrito de Cruz das Posses. O carro, em que todas as vítimas estavam, se perdeu em uma curva e bateu de frente em um ônibus de transporte de trabalhadores rurais que seguia para uma fazenda da região. O corpo de bombeiros mobilizou várias equipes de socorro, mas as vítimas foram retiradas do automóvel já sem vida. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Ribeirão Preto. O motorista do ônibus, que estava sozinho no coletivo, nada sofreu. Ele disse à polícia civil que o carro estava correndo demais e não conseguiu completar a curva, vindo a colidir frontalmente com o ônibus. O automóvel estava com excesso de ocupantes. As sete vítimas tinham entre 15 e 30 anos e todas moravam em Sertãozinho. O delegado de Sertãozinho, Rodrigo Bortoleto, disse que os organizadores da festa vão responder ao processo por terem infringido as leis de quarentena, que proíbe eventos com aglomerações de pessoas. A polícia já apurou que a festa aconteceu em uma chácora, no bairro Colina de São Pedro. Os organizadores também serão processados pela venda de bebidas alcoólicas a menores. A prefeitura de Sertãozinho informou que a festa foi realizada de forma clandestina e que também adotará providências administrativas contra os responsáveis.